A CIDADE NO BRASIL 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 Abraçar-me, sofrer-me ou não sara só Bailando, bailando Na noite é que a cena, meu corpo encheu, um subito e barato Bailando, bailando Na noite é que a dentro, minha franceira me tá saturando O que o fico quer que eu fique, cantamento na tomela A cerveja da tequila, a tua boca qual a minha, já não foi-lo mais Já não foi-lo mais Eu percebi que o dia é da minha fantasia, tua vida tá vazia Eu ganhei muito sim, já não foi-lo mais Já não foi-lo mais, agora eu faço uma honra Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh-oh Se tem que ir e soar em toda a respiração Guardando o limite de coração E aqui do destino não poder tocar-te Abraçar-te, subindo o nosso abração E agora vamos lá Bailando, bailando A noite é que seme, o teu corpo chegue, subi vagando Bailando, bailando A minha brincadeira, o que é parceiro, o que é assunto humano O que te quinto, o que me cantando na tomia A mulher gelada em minha, a tua boca cola minha Já não pedo um dia, já não pedo mais Como essa melodia, essa minha fantasia Tua minha cantada via, até minha força Já não pedo mais, já não pedo mais Quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, tener contigo uma noite loca E beijar tua boca Quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, tener contigo uma noite loca E beijar tua boca E beijar tua boca Oh, 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 oh Bailando! Obrigado! Agora em Fá. Mesmo em Fá? É. Para meus amigos, então agora uma salvinha de palmas, por favor, aqui para o Tomás Faísca. Vamos aqui fazer uma brincadeira. Aqui os dois. Os dois não, porque vocês também vêm a dançar, porque isso é uma brincadeira com muita gente. Então salvam lá então, a dançar esta. Esta é muito fácil, muito, muito, muito fácil. Tomás, olha aí o direto, olha o direto, olha o direto. Já sabem, as meninas a deixarem o vosso gosto na página do Tomás. Tomás Faísca Music. Tomás Faísca. Faísca Music. Uau! Onde é que estão os óculos? Tens que improvisar, vá. Não vejo nada? Não vejo nada. Sério? Muito bom. Estamos bonitos ou não? Vamos aqui perguntar. Podem? Sim ou não? Sim. Não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Tomás, nunca te aconteceu? Fiz assim a seguir da noite e depois... Epá, a noite correu bem e tal, foi bom. E tu dizias assim, eu queria mais um pouco. Às vezes acontece, não é? Mas vamos lá então a esta. Esta é fácil. Tudo começou naquela noite, quando sem querer nos encontramos. Você me olhou e eu olhei em você, e os dos olhares nós trocámos. Quando de repente, quase sem querer, você me beijou e eu beijei em você. A partir daí, tudo foi tão bom, foram só momentos de prazer. Vamos lá! Ai, eu cheguei, me acostumei, e a cada noite eu queria mais um pouco. E me entreguei, me desviei, e agora estou tão dependente do teu corpo. Ah, eu cheguei, me acostumei, e a cada noite eu queria mais um pouco. E me entreguei, me acostumei, e agora estou tão dependente do meu corpo. E aí, eu cheguei, me acostumei, e agora estou tão dependente do meu corpo. E aí, eu cheguei, me acostumei, e agora estou tão dependente do meu corpo. E aí, eu cheguei, me acostumei, e agora estou tão dependente do meu corpo. Me acostumei, e a cada noite eu queria mais um corpo Me entreguei, me iniciei E agora estou ao dependente do teu corpo A eu ester, me acostumei E a cada noite eu queria mais um corpo Me entreguei, me iniciei E agora estou ao dependente do teu corpo A eu ester, me acostumei E a cada noite eu queria mais um corpo Me entreguei, me iniciei E agora estou ao dependente do teu corpo Está espetacular Boa noite, champauze Está aqui bem ou não? Bonjour, paierne Olá, Brasil Olá, França Olá, Portugal Agora é aquela parte Bom, mas gente, cada vez somos mais mudados pelos chineses Agora vamos em chinês Vamos lá Olá, França Olá, França Olá, França Bom, mas gente, cada vez somos mais mudados pelos chineses E agora estou ao dependente do teu corpo Ora está, pessoal, vem a palmas aqui para o nosso Tomás Boa Temos que incentivar aqui o Tomás a continuar que ele é um excelente, excelente, excelente músico E não esquecer que ele apenas tem 14 anos Não é verdade? Isso é muito importante 3,5 anos 3,5 anos Não, então eu vou fazer os 15 em abril, sabinho Escuta Mas já bota a pinheta Oi, cala-te, estamos em direto para o Facebook Olha aqui Acho que vocês não estão a ouvir nada Acho que vocês não estão a ouvir nada Ah, esta agora foi demais Agora em 5 5, 5, 5 Bolinha vermelha, como é que a gente faz aqui a bolinha vermelha? Repetimos A gente faz enos Saúde 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 Quero ouvir! Vou deixar, vou dançar, vou cumprir até me cansar Toda a noite, quente, toda a noite, vou te falar Vou deixar, vou dançar, vou cumprir até me cansar Toda a noite, quente, toda a noite, vou te falar A noite, quente, toda a noite, vou te falar A noite, quente, toda a noite, vou te falar Não, não! Nada quer dizer que sãis, tães, 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 tães-te Curação que ela não tem idade Por isso o gai, sabe o gai O dinheiro que a gente cai A curir, a chiquir O bom de ser a subir Esta noite Quero aqui, valeu! Vou deixar, vou dançar Vou continuar e descansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar Vou continuar e descansar Toda noite, toda noite Olha o amor! Qual a curvação Se estás sozinha? Esta noite vai ser a marinha Pois alto, alto e um sorriso O que é isto que é preciso E agora Por isso vem, abre bem, abre bem A gente tem a fugir, mas sentir E sentir a sentir esta noite E evaporar Vou beijar, vou dançar Vou comigo e me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou comigo e me cansar Toda noite Toda noite Solta-te, liberta-te Abraçar-te os sonhos Que o fio é saborear Todo mundo Solta-te, liberta-te Não há nada melhor Que juntos a vez nos irá mudar Vou beijar, vou dançar Vou comigo e me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou comigo e me cansar Toda noite 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 É possível Por isso o bem está doendo O dinheiro que a gente tem A fundir, mas sem dia O corpo sempre subiu Esta noite Vai lá Vou beijar, vou lançar Vou sentir para me cansar Toda noite Toda noite Vai lá Vou beijar, vou lançar Vou beijar, vou lançar Toda noite Toda noite Agora então, pessoal, a vossa atenção Eu gostava de convidar Todas as senhoras que estão aí Não têm par E tão bom que eu venho a dançar Gostava que vocês viessem aqui para a nossa frente Pode ser? Venha lá É que nós somos dois jovens muito bonitos E solteiros Venha lá Sem vergonha Vou beijar, vou lançar Vou sentir para me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou lançar Vou sentir para me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou lançar Agora então, isto é assim O carro não anda se não tiver gasolina, não é verdade? E nós também não doçamos Se não tivermos sangria É preciso sangria Bora Onde é que são as senhoras? Venham lá Eu adoro este lugar Como é que vou se disputar Para dormir a bola Aqui Somos todos um punival E se abrir a pista ao mal A sangria curta Para dormir O crashes É mesmo assim como é Amo, 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 ame, ame, ame e ame Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Epa! Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Pega-se na sangueira, vamos picar a filma da cavadora. Por acaso gosto muito disso, muito, muito. Então olha, já que o Tomás agora se juntou aqui a mim para tocar um bocadinho, enquanto eu estou aqui a fazer a minha parte, então vamos voltar a esta música para acordar aqui ele de uma vez que eu cá estive. Então vamos lá, já sabem. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, o entusiado, o entusiado. E água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Há uns folhetos e sal, também se faz com lixo. Diz-se que comi-se a final, nasceu no baixo, além de dejo. Depois dos anos pisados, com a água a beber, corta-se o pão aos potrados, está pronta, vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, o entusiado. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, o entusiado. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é água a ferver, o entusiado. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O entusiado e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá bom trabalho, é água pro ver Coelho cozinhar, coelho cozinhar, é água pro ver Dá bom trabalho e é fácil fazer É fácil fazer, dá bom trabalho, é água pro ver Coelho cozinhar, coelho cozinhar, é água pro ver Dá bom trabalho e é fácil fazer Queres fazer a introdução? Ok 3, 2, 1 Para mim seu sorriso, só para mim Porque de novo, o universo, o meu olhar Sempre vindo a ver, o amor é vivo Só os dedos me tocando, pra te roubar Solta no seu jeito, solta na tua boca Solta no seu ouvido, estampado na tua boca Solta nos seus olhos, solta em visita Solta no meu olho e com você, solta na vida Solta no seu ouvido, solta na vida Solta no seu ouvido, solta em visita Solta no seu ouvido, solta em visita Solta no meu olho e com você, solta na vida Música Qual é esse sonido só pra mim Que eu devolvo o que fez do meu olhar E se tina pelo ar de mim Com o dedo se tocando pra te contar Só quando o teu cheiro Eu toco na tua boca Nesse sorriso estampado na tua boca Eu toco a luz de meus olhos Eu toco a você, minha vida Eu toco a número um e com você Eu toco a minha vida Música Assim se tina pelo ar de mim Sobre os dedos se tocando pra te roubar Só quando o teu cheiro Eu toco a minha vida Tinha pelo ar de mim Eu toco a minha vida Eu toco a minha vida Eu toco a minha vida E eu toco a minha vida Cante os seus olhos, eu vou ser menina Vai não ver o mundo com você, só vai na vida Cante os seus olhos 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 Cante os seus olhos